Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Marcelo Pepe. Clica aqui abaixo em gostei, apoie o canal, inscreva-se para acompanhar os lançamentos, não deixe de ativar o sininho. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, algum vídeo que você gostaria que eu gravasse, comente aqui abaixo nos comentários, compartilhe este vídeo com alguém que quer falar em público com mais segurança, quer falar com mais técnica e que gostaria de ter algumas dicas. E nós vamos falar hoje sobre gestos, alguns gestos, algumas gesticulações, expressões não verbais que podem trazer, atrair a plateia para o seu lado. A coisa mais importante quando nós falamos para um público, seja numa reunião, seja num vídeo que nós gravamos, seja para uma plateia, a coisa mais importante é trazer as pessoas para o nosso lado. E alguns gestos têm esse poder, eu vou ensinar alguns para você neste vídeo. Vamos lá ao primeiro gesto e muita gente me pergunta, muita gente me questiona, o que eu faço com as mãos? Veja bem, as mãos são muito importantes no seu discurso e algo que tem que ser feito com as suas mãos é falar na direção do seu público. Estique a mão na direção da sua plateia, preferencialmente exiba a palma da sua mão para o seu público. Use a palma da sua mão na direção do seu público, não no sentido de pare, mas no sentido de exposição, de abertura, porque a palma da mão demonstra muita honestidade, muita transparência enquanto você fala. as mãos dirigidas ao seu público e, por vezes, as duas mãos. Outro gesto, outra expressão muito importante é abrir os braços na direção do seu público. Quando você abre os braços na direção do seu público, representa um abraço e a coisa que está mais intimamente ligada à nossa infância é um adulto, é um líder, é uma pessoa de referência com os braços abertos na nossa direção. Esse gesto representa também muita proximidade com o seu público. Uma outra postura muito importante na tua gesticulação são os teus cotovelos. Os teus cotovelos devem ficar afastados do tronco. Toda vez que o teu cotovelo abre desta maneira, em 90 graus, ele demonstra poder, ele demonstra autoridade. Toda pessoa que tem os cotovelos afastados do tronco é uma pessoa que está ocupando o seu espaço, não é aquela pessoa, reparem bem a diferença, que fica com os cotovelos próximos ao tronco, ela é tímida. Quando ela abre os cotovelos, ela se expande, ela ocupa o seu lugar. Portanto, cotovelos sempre afastados do tronco. Isso na tua oratória, isso na tua comunicação, vai te trazer com toda certeza resultados de grande expressividade na tua fala, nas tuas palestras, nas tuas preleções, pregações e toda vez que for falar em público. Gostou dessas dicas? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, algum vídeo que você gostaria que eu gravasse, comente aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.